Música No fim de semana, entre os dias 8 e 9, aconteceu o encontro de coordenadores de catequese da Diocese de Petrópolis, na Igreja Nossa Senhora do Rosário. O evento contou com a presença do Bispo Diocesano Dom Gregório Paixão, que conduziu os trabalhos nos dois dias, quando foi aprovado o Diretório Diocesano de Catequese. Com a publicação do diretório, todas as paróquias terão que trabalhar a catequese a partir das diretrizes e orientações aprovadas pelos coordenadores em comunhão com o clero diocesano. O Bispo disse que nas reuniões do clero, o Diretório de Catequese, com sua formatação final, será apresentado aos padres para que possam ter conhecimento e aplicar nas paróquias. Dom Gregório Paixão ressaltou que a grande graça do Diretório de Catequese, assim como o Diretório Sacramental Litúrgico Pastoral e outras ações, é o resultado do trabalho conjunto, da participação de todos. Ele destacou ainda a importância do diálogo dentro da igreja e que, a partir de agora, os coordenadores devem, junto com os padres, sentar com os catequistas e passar tudo sobre o Diretório. Sobre o encontro de coordenadores, quando foi lido e revisado todo o conteúdo do Diretório, Dom Gregório disse que foi importante, pois foi feita uma leitura e correção em conjunto com a participação de todos. O Bispo assinalou ainda que o catequista tem um papel fundamental, pois são os braços da diocese.